Como é que é pessoal? Muito bem-vindos! E desta vez temos aqui um jogo que muita gente não deve conhecer. Ele também saiu há relativamente pouco tempo para a Steam. Um valor à volta de 25€. O jogo chama-se Getsufunma Den and Dying Moon. Isto é um jogo em que nós vamos ter aqui uma ação de combate. Basicamente combate intenso. Num mundo de fantasia obscuro. Onde todo o nosso envolvente parecem pinceladas de arte tradicional japonesa. Depois vocês vão ver aí todo o ambiente. Parece realmente... Aparecem mesmo quadros. Se eu estiver parado parece mesmo. Está muito giro. Isto foi feito pela empresa Konami. Ou Konami. Para aqueles que... Eu já conheço há muitos, muitos anos. Para aqueles que não conhecem. Esta empresa fez jogos como... Ou ajudou a desenvolver jogos como o Pro Evolution Soccer. Como Castlevania. Metal Gear Solid. Yu-Gi-Oh! Assim mais antigos. O Silent Hill Homecoming. Tem muitos, muitos jogos. Muito porreiros. O Pro Evolution ou o PESH é conhecido por toda a gente. Acho eu. Mas pronto. Voltando aqui ao jogo. Eu vou já por aqui... Do jogo. Eu vou jogar com o rato e com o teclado. Não sei se será o mais aconselhado. Mas... Vamos ver. Vamos ver. Vou aumentar um bocadinho o som. Ok. Cá está. O ambiente assim... Tudo parece que foi pintado à mão. Ora, o selo do inferno foi removido. O fim pode estar mais próximo do que nunca. Nós somos aquele fixe. Ainda não sabes onde está o meu irmão. Olha, perdemos o irmão. Donzela de Santuário. Enviamos os membros do clã à procura dela. Mas ainda não sabemos onde está. Então, vou eu mesmo procurá-lo. Se é que é, pá. És o escolhido do líder clã. Portanto, eu estou a dever liderar com esta catástrofe. Sim. Pouco caminho. Ei, olha a armadura dele, meu. Altamente. O fogo ali a sair dos ombros e do peito. Prepare. Prepara-te. Ora... Oh, cunais. Vamos ter cunais. Estas cunais de arremesso são usadas à distância para perfurar os inimigos agilmente. São leves, mas não são úteis. Já não consegui ler todo o que a bosta. O outro. Altamente. É claro que é um golpe especial. Com direito. Olha, posso apanhar a arma? Posso. Ah, chapéu. Armas não analisadas. Recebes itens adicionais sempre que derrotas inimigos com eliminação? Ok. Há uma baixa probabilidade destes itens serem armas não analisadas. Apesar de não poderes desbloquear habilidades para as armas não analisadas, elas possuem habilidades especiais que podem causar efeitos ou dar-te vantagem contra certos atributos. Atributos. Escape. Ok. Então, como é que eu uso a arma? Ah, é o R. Ah, que eu fiz. Fico com o chapéu. Está bem. Para um arco. Para além da arma principal, os jogadores podem equipar até duas armas secundárias. Hã? Até duas armas secundárias de uma vez. As armas secundárias têm munição e tempos de espera limitados para não serem alternados de forma exagerada. No entanto, têm efeitos especiais, com uma capacidade de atacar de longe, melhorar a tua personagem e muitos mais. Ok. Encontra o par perfeito para a tua arma principal, para facilitar o teu progresso. Sim, senhor. Sim, senhor da to... Ui, usar arma... What? Estou a mandar uma flecha. Faca, fixe. Uma! O que é que manda aqui, hã? Hã? Aqui foi só com seis... Ah, que ele vai carregando. Foi, ou não, deve ter apanhado, foi aqui do gajo. Ah, não, está a carregar, está. Ai, que fixe. Ok. Hã? O que é isto? Cada arma recebida aumenta a contagem do teu roubo de alma. Usar o roubo de alma dá-te melhorias... Dá-te melhorias de acordo com o número de almas usadas. As habilidades aperfeiçoadas são-te redefinidas se voltares à mansão Getsu. Senhor. Só podes manter quatro almas de cada vez. Ao adquirir a quinta recebes uma memória de alma e a contagem do teu roubo de alma é reiniciada. Como é roubamos as almas? Não percebi. Os bónus da melhoria das armas principais e secundárias com o roubo de alma são definidos pela qualidade da arma. Sim, senhor. A vitalidade aumentada eleva a tua vitalidade máxima. A posição de vida mais um faz com que largues uma posição de vida onde te encontras. Cuidadosamente como queres melhorar a tua personagem para progredir de forma eficaz. Ok. Escaipo. Devorar a arma. Ah, que giro. Arma secundária. Outra arma secundária. Adquirir. Ah, agora tenho duas. Tenho uma bola de fogo, né? E tenho o arco. Vamos a onde? Primeiro lá acima. Conseguimos ir lá acima. Não, não é aqui nada. Bem. Começou a ficar no ar. Ai. Caraças, como é que eu faço? Ui, desviar é o quê? Como é que era desviar? Ah. Eu não percebi o que ataque é este. É que este é frontal, é fácil menor. Ah, será que é para desviar, tipo, defender de ataques? Se quiser é. Experimentar. Ok. Shift. Ah. Tiro. Muito bem. Uou, uou, uou. Transformar com combinações. Como assim com combinações. Posso passar por isto? É. Que ideia. Isto tem até ali a cara, tipo, como se fosse um boss. Vamos olhar bem para isto. Transformar com combinações. Não vejo combinações nenhumas. UF. Ah, não fazes nada disso. Não é para bebes nada. UF é para beber. Ir para a mansão Getsu. Voltar à mansão. O progresso do palco e o inimigo serão perdidos. Mas todos os artigos são transmitidos de volta. Pois acho que sim, acho que tem que ir, não é? Então, como é que eu faço nível? Ah, ficamos cheio daquela alma. Bem, a gente pensa em apanhar mais. Getsu Fuma. Getsu Fuma é o 27º líder do clã Getsu. Destaca-se pelo heroísmo e talento. Aventura-se pelo inferno na busca do cataclismo e do seu irmão desaparecido. É um dever como líder, blá blá blá, que não consegui ler o resto. Olha lá, a armadura está um espetáculo. Ah, posso mudar a dificuldade? Mudar a dificuldade do jogo da estátua mentora. São adicionados elementos diferentes em cada dificuldade para tornar o jogo mais interessante. Ok, desbloqueie novas habilidades conforme obtenha os itens de certificação. Prova a tua bravura e desafie inimigos ainda mais fortes. Como é que eu mudo? Ou não muda? Diz selecionar aqui, mas aparentemente só tenho uma. Aqui mesmo para baixo, confirmar. Ah, será que ela vai acendendo a cada mão à medida que vamos terminando os níveis? Ela vai acendendo em cada mão uma chama que nos permita alterar a dificuldade? Olha a nossa amiga! É importante saber quando bater retirada. Isso já diz coisas boas. Está toda a partida a nossa espada, mas a gira. Ok, ir para o limbo destroçado. Arco e flecha, isto já sabemos. Para, divida o céu ao meio para perfurar o alvo. Giro. Está lá, está lá com isso. Ok, alguma coisa aqui atrás, não? Não. Por... Ui, o que é isto? Ah, esta estátua prima. Nível, ok. Ui, que absurdo! What? Ela vai atirar com rochas, não vai? Ah! Ui, ui, faz, faz. Boa. Adquire, adquire isso de forte. Eu não percebi muito bem o que é que faço. Posso ficar a pressionar? Não, não, não posso. Ok. Não tem nada. Vim para cima, também não dá, pá. É isto, viagem rápida. Ah, deve ser lá para trás, não. Ui, dá para ir? Opa, não tem essas a mão. Peças boas, não. E um bichetão. Bichetão. Erra. Pumba! Ha, ha, ha! Fiz daquilo! Ok. Vou lá para baixo ou vou em frente. Pumba! Pumba! Tem o botão direito também. What? Que é fixe! Olá! Agora já tenho que decidir. Classificação 2, mas aquele que eu tenho, é o que eu tenho? Como é que eu sei qual é que eu tenho? Aquela é a classificação 2. Ah, tem menos ataque power, não quero. Peraí, lá embaixo tem monstros. Ai, tem ali um baú, agora que estou a ver no minimapa. Ui, adquirir? Atacar 465? What? Acho que vou por este. Confirmar! Hum, tenho que ver depois o que é que é. Ui! Uou, 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 uou. Ei, é, endo tanca não posso ficar com o bastão dele. É que era. E lá está o gajo. Fico! 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 Ui! Ui! Vamos subir para aqui? O que? Convém para a vida, que isto não é... Não é imortal! Estúpido! Péssimo da vida, pá! Aqueles gajos que convém esperar que eles ataquem para as costas e depois poder lhe tirar a vontade. Vá lá, vá lá! Agora já não me apanhas, filho de égua! Isso! Dá-me a minha alma de volta! Estou de volta! Vamos! Bora, bora! Ui! Espera aí! Esqueci-me da espada! Querer! Cala! Olhe melhorias! Posso melhorar o que? Hum! Treinar! O que é que é treinar? Ok! Treino aumenta permanente as suas habilidades base! Gosto disso! Vida! Atributo de base! Ok! Implicador de dano! Implicador de dano e retura! Retura! Implicador de dano de retura aumentado quando o ataque é bem sucedido! Podemos fazer ataque de surpresa! Sabia! O ataque é o primeiro ataque quando eles estão de costas! Atributo com base de dano remoto! O ataque é o primeiro ataque! O ataque é o primeiro ataque! Só tem estes! Não tem mais nada! Não tem mais nada! É força! O interesse é força! Não dá para melhorar! Não dá para melhorar nada! Mantido! 70! Tá bem! Nunca mais! Artes secretas! Espíritos! Melhorias! Programming! Também ainda não temos nada disso! Precisamos de 60! Só temos um! Isto é a mesma coisa! Secundário e profissionalmente! Variedade de efeitos! Habilidades obrigadas por olhos! Habilidades obrigadas por olhos! Ok! Tem seguimento! Tem lógica! Para ter os maus recursos! Tenta as... Também não deve ter nada! Ativa as habilidades desbloqueadas nos ânimos principais e secundárias! Para usares uma variedade de habilidades! A ativação é definida! Quando regressas... Senhor! Ativar uma habilidade gasta uma memória de alma! Temos memórias de alma? Ah! E depois vamos aos poucos desbloqueando isto tudo! Rapaz! Isto está muito giro! Senhor! Agora da chuva e tal! Pode chover! É sempre importante! Ok! Mas já não temos nada! Isto também só começamos agora! Portanto é normal que não haja nada! Vamos lá para o Limbo! Tentar passar mais um nível! Já deu para vocês verem aqui o jogo! Vamos lá! Vamos lá! Agora arrebenta os todos! Olha! Vamos lá! Pescar pedras do... Coisa que vais! Vem ao quê é que ele estava a destruir? Ainda bem que... Pois é meu menino! Pois é... Já sei o vosso truque! Vai ser o vosso estúpido truque Ele vem lançado por que? Não percebi o que é o botão direito E porque é que eu tenho que usar o botão direito Mas Easy Ui, abrir Isso, dá-me coisas Que eu não sei para que é que é Ok, H, questão Vamos cá abaixo Isto é que mudou, mudou o mapa Opa O que é que estou a ver, parece que mudou, não é? Como era este o mapa? Qual era? Onde está era? Aqui Posso ir ir para baixo Ui, cuidado, não morras Ok Mas parece que mudou Ai, aquela imagem se vê Ok, aqui não tem nada Estou estúpido Posso destruir? Eu posso destruir tudo Oh, quando Que estúpido Eu consegui me orgulhar Deus é meu menino O que é que tens aí para mim? Que coisas boas? O que é que tens aí para mim? O que é que tens aí para mim? O que é que tens aí para mim? Veja para aqui O que é que tens aqui? E veja para aqui O que é que tens aí? O que é que é que a gente ? elas vão lá atir olha lá o que eu fiz é veja que mais uma onde as puneis todas toma estúpido tu viste que eu me enganei tinhas que esperar um bocadinho vamos substituir por esta não é? ainda não sei que viagem rápida é essa vamos aí vai olha um daqueles estúpidos ok atrás não é que vais dá aqui um demasiado rápido para perder desipote desipote tem estes amigos coisas boas eu não sei porquê que é ui 400 oh vou já trocar por este pão de marmoleiro o que é que está aí um ui está ali um daqueles fortes como é que eu mudo grem grem ui 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 como é que está a minha vida como é que eu vejo o F boa boa como é que eu mudo ar mano aham tem que cuidar com este gajo pooo saca estúpido é muito lento aquela coisa pá só voltava a dar um hit miau ok pessoal também já deu para vocês terem uma ideia aproveitem o jogo saiu agora para o steam estão a ter críticas muito positivas e vocês podem ver facilmente o jogo está interessante ainda há aqui muita coisa como é óbvio para para evoluir o meu carácter ainda está não quer nada disso o meu bonequinho ainda está muito fraquinho e eu ainda estou muito fraquinho a jogar a isto olha uma spear posso agarrar da spear posso sim senhor que é fixe pá aí temos que apanhar armas né e ir desenvolvendo aqui a técnica a forma de de dar cabo dos inimigos aparentemente os mapas estão a mudar cada vez que a gente entra aqui no limbo o que é fixe porque nos leva a estar mais atentos bem que aqui ao início parecia sempre igual mas leva-nos a estar mais atentos mas não é ver se mesmo são diferentes aqui há bocado não apareceu nada disto e não havia nada disto aqui leva-nos a estar mais atentos e a desenvolver as nossas capacidades e pronto eu espero que vocês estejam a gostar continuem a dar aí os vossos likes e a colocar os vossos comentários subscrevam o canal se ainda não fizeram e quanto a vocês foi tchau 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 tchau